Um fato grave que ocorreu na cidade de Nerópolis, essa senhora estava sendo vítima de violência doméstica desde o sábado, com agressões no sábado, né, utilizou um chinelo, desferiu mais de 50 chineladas na coxa dela do lado esquerdo, segundo o relato da própria vítima, ela no domingo então procurou o hospital para poder fazer o relatório dessa situação e quando chegou em casa e informou que teria feito esse exame, o que ocorreu? Ele novamente agrediu ela, mas aí com socos, tapas, arrastou ela pelo chão e logo hoje de manhã ela foi pedir socorro no pelotão da polícia militar. Chegou lá, foi atendida pelos militares e ela também alertou os policiais militares para tomar cuidado no momento de chegar lá na residência, já que ele tinha avisado que iria enfrentar qualquer pessoa que fosse ali, que ele não ia respeitar e foi o que ocorreu. A polícia militar compareceu no local, fez a incursão na residência, isso já é testemunhas que a gente colheu já nessa fase inicial do inquérito e na abordagem ele reagiu, partiu para cima de um dos policiais com um facão e não restou outra forma que ele efetuou os disparos e socorrido pelo bombeiro da polícia militar, pelo bombeiro militar, para o hospital da cidade ele veio a óbito. Não resistiu a essas balas, agora uma pessoa extremamente violenta, ele procurou essa reação. Nós levantamos o perfil, ele é usuário de entorpecente, tem passagem por tráfico, é extremamente agressivo, isso foi narrado para nós nesse primeiro momento do inquérito, nós pedimos a perícia de local de crime, perícia feita, tudo dentro da formalidade legal e os apontamentos iniciais demonstram que realmente ele estava em um total descontrole e acabou reagindo inclusive contra os policiais. E se não tivesse sido ele, teria sido infelizmente em breve a companheira, ela poderia ter morrido sim. Com certeza, com certeza, pela gravidade, pela violência, pelo grau de lesões que ela sofreu, lesões na face, nos lábios, nos olhos, enfim, ela está extremamente machucada e traumatizada. E mais um caso, doutora, a gente vê aí que ela disse que já vinha sofrendo esse tipo de agressão, mas tinha muito medo, ainda não tinha procurado a polícia, porque às vezes as pessoas, essas vítimas, elas se tornam muito reféns numa situação como essa. Essa pergunta é muito importante, Mônica, ela não procurou, esses fatos vêm ocorrendo há aproximadamente 4 meses, ela não procurou a delegacia, já teve situações, que nem agora, desses fatos, que o companheiro dela trancou ela para o lado de fora de casa, ela dormiu no sereno, dormiu na rua, quer dizer, total desarmonia, descontrole, desrespeito e que merece a intervenção legal, né? O próximo passo realmente seria tentar contra a vida dela, com certeza. O recado que fica é esse, para as vítimas se encorajarem e assim que começarem esses abusos, essas agressões, procurar logo uma ajuda. Exatamente, nós temos toda uma legislação que protege a mulher, uma legislação protetiva, nós temos as instituições bem fortalecidas aqui no estado de Goiás e que a mulher procure as instituições para que a gente possa interferir tempestivamente.